Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Hernani Júnior da igreja do NASP Engenheiro Coelho e estamos hoje aqui para o nosso segundo encontro para recapitular a lição da Escola Sabatina. Tema da semana, as escolhas que fazemos. E o verso para memorizar diz o seguinte, Ah, antes, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo para que lhe seja uma benção na vida de muitas famílias. Agora vamos para o verso. Está em Josué capítulo 24, verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da lenda e eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós encontramos Josué propondo uma decisão ao povo, um povo que só sabia reclamar de tudo, adorando todos os deuses que tinham ali ao seu alcance. Josué diz, olha, lembre-se do que Deus já fez por vocês e vocês têm que decidir. A escolha sempre fez parte da vida humana, sempre. Existe uma discussão se o homem tem livre escolha e livre arbítrio. Bom, se dissermos que o homem tem livre arbítrio, o homem pode determinar o que é certo e o que é errado. Na verdade, foi Deus quem determinou o que é certo e o que é errado. O ser humano tem livre escolha. Ele pode escolher entre o que Deus determinou ser certo e ser errado. Outras pessoas dizem que Deus determinou algo e vai ser assim para sempre. Quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos que não. Deus, Ele predestinou todos para a salvação. Mas você é livre para escolher se aceita ou não a salvação que Deus planejou. É como se fossem os pais, que quando tem ainda o bebê na barriga da mãe, começa a sonhar e quer que o filho tenha uma vida feliz. Ensina esse filho na infância, inclusive, não perca os próximos vídeos. Nós vamos falar melhor sobre a questão de pais e filhos. Então, fica ligadinho aí no canal. Nós encontramos os pais sonhando um bom futuro para os filhos. Mas nem sempre esse futuro acontece, porque os nossos filhos, eles têm livre escolha. E eles podem escolher entre aquilo que nós ensinamos ou o que eles mesmos quiserem escolher. Não dá para amarrá-los. E Deus não fez isso conosco. Ao contrário, Deus nos fez livre. Deus nos deixa claro o seu sonho, que é salvar a todos. Mas é você quem aceita ou não essa salvação. É você quem escolhe ser salvo por Cristo ou não. As escolhas fazem parte da nossa vida. E a lição vem trazendo pontos importantes para termos uma boa escolha, fazermos uma boa escolha. A primeira delas é a oração. Antes de tomar uma decisão, se coloque em oração. Pergunte a Deus, que já tem um plano maravilhoso para nós, sobre essa escolha. Seria a melhor escolha? Não. Converse com Deus. O segundo ponto é ouvir a voz de Deus. Em nossas orações, nós costumamos apenas falar. E ao invés de oração, se torna monólogo. Nós falamos, derramamos nosso coração para Deus, nos levantamos e vamos seguir nossa vida. Quando isso não é oração. Oração é você falar com Deus e depois ter tempo para deixar Deus falar. E Deus fala através da sua palavra. Então, quando você orar, esteja pronto também, sensível para ouvir a voz de Deus. Fale e depois leia a palavra do Senhor. Deus pode te responder pela sua palavra e Ele te responderá por sua palavra. Deixe a Bíblia ser seu guia. Você vai ter diante de você decisões importantes. Veja os conselhos bíblicos sobre as decisões que você vai tomar e as consequências. Na Bíblia, apresenta muitos personagens que decidiram muitas coisas. Quem sabe um deles decidiu algo parecido com o que você precisa decidir. Veja como foi na sua vida, as consequências de suas escolhas, boas ou ruins. Permita que o Senhor seja seu guia. Permita que Ele auxilie você nas suas decisões. Outro ponto importante, ouça as pessoas. Na multidão de conselhos, há sabedoria nos de Salomão. Ouça as pessoas que você ama. Ouça seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos. Ouça, tenha conselheiros. Não quer dizer que você vai fazer o que eles estão falando para você fazer. Mas você pode avaliar muito bem os conselhos. E a junção de todas essas coisas que eu lhe falei, pode te ajudar a ter um cenário para tomar uma boa decisão. Ore, ouça a Deus, leia a palavra de Deus, deixe Deus ser seu guia, ouça as pessoas. E Deus pode te dar a bênção de ter boas decisões, tomar boas decisões. Os amigos é uma grande decisão. Ter bons amigos. Como você tem feito para escolher seus amigos? Salomão vai trazer, no livro de Provérbios, um conselho fabuloso sobre como escolher amigos. Acompanhe comigo. Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Sabe o que o Salomão está dizendo? Cuidado com quem você anda, você vai se tornar como ele. É o que ele está dizendo. Escolha bons amigos, pessoas que vão agregar a sua vida. Você pode até querer ajudar um amigo a mudar suas características, mas lembre-se, você corre um risco muito grande de se tornar como seu amigo. Meu querido, cuidado com as pessoas que você anda, pois você se tornará como elas. Nós copiamos as pessoas que temos ao nosso redor. Por isso, escolha bons amigos. E de repente, para isso, você tem que se afastar de outros amigos. Essa é uma escolha muito importante. Não é fácil, mas às vezes, para ter uma boa vida, você tem que repensar suas amizades. A escolha do cônjuge é uma das mais importantes que você deve fazer. Muita oração e muita busca ao Senhor para encontrar a pessoa que vai passar o resto dos seus dias com você. Tiago, no capítulo 1, versos 23 a 25, nos diz o seguinte Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu próprio rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte e negligente, mais operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que conselho maravilhoso o Tiago está dando aqui. Sabe, alguns se encantam pelo que as pessoas falam. E isso é verdade, o falar encanta mesmo. Mas para você que procura alguém para passar a vida com você, uma vida juntos, não basta só o que diz, é necessário perceber o que se faz. Por isso, para você que procura alguém, para você que quer casar, procure uma pessoa que não só fala, mas que faz. Muitos homens hoje se sentem enganados, porque achavam que a sua esposa era de um jeito, mas depois se casaram, perceberam que era só o que falava. Ela não fazia o que falava. Esposas também se frustram com maridos, que fizeram promessas e falavam bonito. Eram até da igreja, mas depois perceberam que as suas obras não condiziam com o que falavam. Então, se você procura alguém, cuidado para não cair no engano de atentar apenas para o que se fala. Conviva com a pessoa, passe tempo junto, ouvindo e vendo se realmente a pessoa faz aquilo que diz. E talvez você faça uma boa escolha, porque as pessoas mudam, existem mudanças, as mudanças acontecem. Quero falar com vocês também sobre profissão. Como escolher a melhor profissão? Hoje as pessoas no mundo capitalista, selvagem, poderia assim dizer, estão mais preocupadas com a profissão que vai dar renda, que vai dar dinheiro, que vai torná-las ricas. Quando nem sempre isso é bom. Nem sempre dá certo. Existem pessoas que têm boas profissões, que dão um bom dinheiro, mas não são felizes no que fazem. Porque o dinheiro não compra felicidade. A felicidade plena vem de Deus. É Deus quem dá a felicidade. Escolha uma profissão que faz o seu olho brilhar. Escolha algo que te faz feliz, que te traz alegria. É lógico que procuramos um bom salário, porque queremos ter uma boa casa, um bom futuro. Mas se preocupe em encontrar algo no qual seu coração descanse. Existem aqueles que ganham bem, mas se entristecem quando têm que começar a trabalhar. E ficam felizes quando acaba o horário de trabalho. Mas também existem aqueles que não ganham tão bem assim, como sonham ou sonharam, mas levantam empolgados. E se assustam quando o dia já chegou ao fim. Meu desejo é que você seja uma dessas pessoas que ama o que faz. Que ama. Salomão nos dá um conselho. E o conselho é, no final da vida, tudo é vaidade. Então escolha bem. Escolha algo que te faz feliz. Escolha algo que preencha o seu dia e te traga alegria. Não escolha pelas finanças. Escolha sim pelo seu dom. Escolha pelos seus talentos. E você vai perceber que Deus vai abençoar você. A lição de hoje falou sobre escolhas. E eu espero que você esteja agora mais preparado para tomar algumas. Lembre-se, a oração, o estar sensível a ouvir a voz de Deus, o estudo da palavra de Deus, o aconselhar-se com seus familiares, são os primeiros passos para uma boa decisão. Hoje, terminamos por aqui. Mas antes eu quero orar com você. Oremos. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a tomar boas decisões. Ajuda-nos a entender a nossa dependência do Senhor. Nós só conseguimos enxergar o hoje, mas o Senhor já enxerga o além. Por isso, Pai, guia-nos e nos dá sensibilidade. Abençoe-se a mim que nos acompanha. Dirige a vida dele e ajuda-nos a tomar boas decisões. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo. Nos vemos no próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.